Aqui eu tenho várias plantas com ação antidiabética, mas não é qualquer planta que vai melhorar o diabetes do seu João, da Maria, do Joaquim. Eu preciso saber se esse diabético também tem pressão alta, se ele tem retenção de líquido, como está a ansiedade dele. A ansiedade tem relação forte também com o diabetes, porque esse paciente vai comer mais, vai ter mais dificuldade de seguir um plano de cuidado, de ter adesão ao tratamento. Invista na transformação da saúde do seu paciente. Invista na transformação da sua saúde. O preço do conhecimento é menor do que o preço do desconhecimento. Vocês estão vendo isso aqui? Eu adoro essa imagem. Porque as pessoas gastam dinheiro e tempo aqui, querendo resolver problemas com estralar de dedo. Elas acham, elas não pagam a consulta, vamos supor. Vou falar do paciente, depois eu vou falar do profissional. O paciente, ele não quer pagar a consulta para ter a melhor prescrição de fitoterápico. Porque ele acha que é de graça, está na internet. Gente, eu busco lá e a hora que eu quero, eu sei qual planta que eu vou usar. Está sim, gente. Realmente. Mas é justamente por isso que os problemas não estão melhorando. Agora eu vou falar dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde formam, pegam o seu canudo e acham que não precisam investir mais no seu conhecimento. E aí fica patinando, 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 fazendo igual todo mundo faz e não enxerga. Não enxerga o poder aí do conhecimento para poder você tratar o ser humano na integralidade.